Olá, eu sou a Joana Barrios e hoje vou fazer uma receita dois em um, boa para a carteira e boa para o ambiente. Esta é uma receita para todos aqueles que sentem a pressão da perfeição. Sim, porque se nós sentimos a pressão da perfeição, imaginem a fruta. E este é um problema que ninguém fala. Secemos então com esta busca pela perfeição e aceitemos o inevitável. Cada uma é perfeita, tal qual como é. Sabia que 40% da produção de frutas e legumes no campo é desperdiçada? Sabia? Oh, se sei, porém hoje será diferente porque vamos levar estas peras rocha que noutro tempo teriam sido descartadas, mas que hoje vão connosco para casa a um preço muito mais bonito. Ai, estas bananas coitadas. Coitadas utanas, nós queremos assim as bananas para fazer um bolo de banana. E é uma receita toda ela voltada para o reaproveitamento, para o upcycling. Assim é que elas estão mesmo no ponto. Então vá, muito simples. Bananas migalhada, açúcar, ovos, farinha, baunilha, pitada de sal, pitada de canela e por último, 4 colheres de sopa de manteiga de amendoim. Mexe, remexe, se encosta, se enrosca, vai para a forma, forno. Oh, Joana, desculpe lá. Não eram peras? Oh, minha querida. São peras, são bananas, é tudo o que estiver em fim de vida. E agora, uma chuva de peras, com a manteiga, o açúcar, o vinagre, o sumo de laranja, a canela em pó e uma cupanásia de vinho tinto. Pois é, e agora a gente desenforma o bolo. Guarnece com estas peras por cima. É um bolo e peras. Se isto não é apreço pelo prato, ah, então não sei.